O Facebook vai pagar 650 milhões de dólares em uma ação coletiva. O processo judicial acusa a rede social de usar tecnologia de reconhecimento facial sem autorização. A decisão afeta usuários da plataforma que moram em Illinois, nos Estados Unidos, e tenham tido suas fotos expostas no site após 2011. O reconhecimento facial era usado para digitalizar as fotos e sugerir quem estava em uma imagem. O montante que cada vítima pode receber varia entre 200 e 400 dólares, de acordo com o número de reclamações registradas. O caso representa uma das maiores indenizações por violações de privacidade. Além disso, evidencia a reincidência de ocorrências desse tipo no Facebook. O caso representa uma das maiores indenizações que o número de reclamações registradas.